Olá Brasil, como vocês estão? Aqui é a Robenantes trazendo mais um vídeo para vocês e não é simplesmente um vídeo. Temos uma polêmica, será que um tsunami pode atingir a costa brasileira, principalmente o estado da Bahia? Alô Bahia! Vamos falar um pouco disso, vamos falar um pouco do que a mídia está tratando este caso e se tem fundamento ou não sobre a notícia que pegou todo mundo aí, que está assustando todo mundo de um tsunami. Afinal, a gente sabe muito bem das grandes causas, dos grandes problemas que um tsunami cria quando tem um desastre natural. Vamos dar uma olhada no que a mídia está tratando a respeito? Eu estou separando para vocês aqui, inclusive nós aqui, inclusive eu aqui, já fiz convite para alguns especialistas para que pudesse explicar para vocês, mas vamos ter calma, muita calma nessa hora. Eu vou trazer para você aqui, temos aqui algumas notícias de como a mídia está tratando este caso, né? Vamos falar aqui do que isso é. O Brasil precisa se preparar contra um tsunami capaz de atingir o Nordeste. E tem aqui uma foto da Bahia, ali uma foto do farol da Barra, né? Segundo a notícia aqui, ele está dizendo que o vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, no litoral da África, tem apresentado um aumento significativo nos movimentos sísmicos indicativos de uma possível erupção desde o último sábado. Eu encontrei aqui o Twitter oficial do vulcão que está, da organização que está monitorando o vulcão. Saiu uma notícia aqui, a mais recente possível. A situação do vulcão ainda é amarela, né? Ele tem aí uma atividade que está sendo monitorada, é a situação amarela, né? E que bom que está sendo monitorado, não vai ser um vulcão que pegará ninguém de surpresa, né? E a disrupção desse vulcão poderia atingir ondas que atravessasse o Atlântico e chegasse até aqui, na costa do Nordeste Brasileiro, né? Temos uma outra notícia aqui do Correio Brasiliense. Tsunami no Brasil, especialista comenta a probabilidade de vulcão causar o fenômeno. Tem aqui as imagens do vulcão nas Ilhas Canárias, que um alerta feito pela Associação de Vulcões de Canárias, da Espanha, tem assustado brasileiros. O grupo emitiu sinal amarelo para o vulcão Cumbre Vieja, localizado na Ilha de La Palma, que sofreu com mais de 4.222 tremores nos últimos dias na região em que está localizado, no Parque Nacional Cumbre Vieja. E esse vulcão pode sofrer erupção. Temos aqui o Portal Terra. Fato ou fake? Tsunami pode atingir costa do Brasil? Saiba o que é verdade e o que é fake. Então vamos lá, vamos aqui pegar as notícias do Portal Terra. Onde ele analisa as notícias que saíram aí da erupção do vulcão. O vulcão Cumbre Vieja é o mais ativo das Ilhas Canárias? É verdade. A Ilha de La Palma é a quinta maior das oito ilhas que compõem o arquipélago das Ilhas Canárias e a segunda mais alta. Então o vulcão é considerado o mais ativo das Ilhas Canárias. A chance do vulcão Cumbre Vieja entrar em erupção é alta? Sim, é verdade. Aqui o Portal Terra está dizendo. O Cumbre Vieja tem uma frequência erupitiva muito elevada, sendo a mais recente registrada na década de 70. Então aqui está dizendo que é verdade, é possível que o vulcão entre em erupção. O nível amarelo significa que o vulcão irá entrar em erupção em breve? Isso é mentira. Segundo aqui o Portal Terra, ele está dizendo que não há motivo para pânico. A geóloga e vulcanóloga exemplifica que no Chile, local que está muito mais próximo ao Brasil, existem vulcões que estão no nível amarelo. E caso haja erupção, é alta a probabilidade de um tsunami na costa do Brasil? É mentira. Segundo aqui o Terra, ele fez essa análise e está dizendo que um trabalho que foi publicado em 2001 por cientistas americanos, que afirma existir o potencial de um colapso de deslizamento caso uma grande erupção do Cumbre Vieja aconteça, está sendo utilizada por diversos portais de notícias de forma sensacionalista. A geóloga Letícia Freitas disse que não é impossível, mas é muito pouco provável que a erupção cause um tsunami e atinja a costa do Brasil. A vulcanóloga frisa que a publicação realizada há 20 anos analisou o chamado Worst Case Scenario, o pior cenário possível. Mesmo que isso venha a acontecer, o tsunami viajaria a uma distância enorme das Ilhas Canárias até o Brasil e conforme essa viagem acontecesse, haveria uma energia sendo dissipada. Existe uma infinidade de fatores que iriam acarretar nessa dissipação de energia que não é considerado nesse estudo. Com isso, a probabilidade de um tsunami na costa do Brasil acontecer é muito pequena e caso ela ocorra, a chance dele chegar em forma de ondas gigantescas no litoral do país é praticamente nula. Cuidado com as notícias alarmistas e cuidado com as fake news. Então você aproveita, ativa o sininho, compartilha esse link. A gente está vendo aqui as notícias do Portal Terra, que resolveu analisar essa notícia do tsunami. Temos aqui o G1, em parceria com a TV Cabo Branco, TV Paraíba, disse que o risco de tsunami na costa brasileira após alerta de erupção de vulcão é remoto, dizem os especialistas. Falando em os especialistas, eu deixo aqui duas dicas de YouTube, de vídeo, que você pode ver que tem explicações excelentes sobre esse caso. Temos aqui o canal do professor Ricardo Marcílio, você pode também ver o vídeo que ele está falando a respeito também, muito explicativo, muito bacana. E claro, a gente termina aqui com o canal do Space Today. O Sérgio acabou explicando também de maneira muito didática e muito legal sobre os riscos do tsunami no Brasil. Então, você pode se informar através desses canais que você vai estar bem informado. E estamos também aqui atualizando em contato direto com o Twitter, lá da organização que monitora o vulcão das Ilhas Canárias. Então, é isso aí, gente. Fica aí mais um vídeo que a gente está falando sobre as notícias que saíram, que o Brasil será atingido por tsunamis. Então, tenham cuidados com fake news, se informem. E aproveitando que você pode se inscrever no canal, que a gente vai ficar monitorando esse notício, esse assunto. E vamos ver aqui se convidados que eu fiz convite aceitam falar. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo, é professor, é geólogo, é especialista no assunto, já está convidado a gente bater um papo remoto mesmo. sobre essa notícia que saiu da erupção do vulcão, que no litoral da África, a gente já fica aí o convite para algum especialista que queira bater papo com a gente sobre esse assunto. Fiquem calmos. Não haverá tsunami que vai chegar no Brasil em decorrência disso. Nós estamos bem longe do local de origem do vulcão e provavelmente nenhuma onda que acontecesse chegaria com força suficiente até o litoral do Nordeste, principalmente na Bahia. Se tranquilizem, curtam o final de semana, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, comentem. Eu não sou especialista, estou repercutindo apenas as notícias, mas estou mostrando para vocês os canais que eu andei vendo o vídeo. Tá certo? Um bom dia para vocês, uma boa noite para vocês. Desconectando em 3, 2, 1... Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri